Bom dia a todos aqui presentes na Campus Party. Tudo bem com vocês, pessoal? Nós vamos aqui apresentar o Carabê, a palestra de hoje, essa roda de debates que a gente está promovendo com o tema de internet das coisas em 2.4.0. Antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre mim. Eu sou aquele cara bem generalista, né? Eu não sou especializado em nada. Eu faço de tudo um pouco, né? Cozinho um pouco, malho um pouco, toco um pouco de violão. Crio coisas, invento coisas. E eu acho que isso tem tudo a ver com o tema da palestra de hoje. Meu nome é Edithan Ribeiro. Eu desenvolvo projetos eletrônicos há mais ou menos uns 10 anos. Eu comecei na minha adolescência com 15 anos. Então, atuo nessa área de eletrônicos já há algum tempo. Sou fundador da empresa DJR Tech, que é voltada para desenvolvimento e inovação em projetos de energia eletrônica. Criação de kits educacionais, como o Arduino, robótica, de eletrônica. Então, eu estou aqui promovendo hoje uma roda de debates com esse tema. É sempre uma grande honra estar aqui na Campus Party. Sempre dá um pouquinho assim de um frio na barriga, né? Eu que geralmente costumo ver algumas oficinas, fazer algumas palestras nesse tema. Então, eu encargo com muita responsabilidade o tema que a gente traz aqui para a Campus Party. E hoje eu tenho alguns convidados. Quero agradecer aqui a presença dos alunos aqui da UNB. O Leonardo, o Vicente e a Ravena, que vão estar aqui conosco promovendo essa roda de debates com um tema bem atual que a gente está vivendo hoje. que é a revolução da quarta revolução industrial, a indústria 4.0 e também a internet das coisas. Eu quero aqui entrar, então, na definição desse conceito. O que é a indústria 4.0? Eu tenho um gráfico que eu trouxe para vocês. Um gráfico que fala um pouquinho sobre todas as revoluções que a gente já teve até o momento. Começando lá pela primeira revolução industrial, que veio com a mecanização, máquinas a vapor, energia hidráulica. Então, isso aí, no século XIX ainda. Passando, então, pela segunda revolução industrial, que foi a da eletricidade, da produção em massa, a linha de montagem. Então, a terceira revolução industrial, logo em seguida, já mais depois da metade do século passado, que veio, então, com a computação e a automação, que muitos de vocês conhecem, ou que a gente também vivencia muito hoje isso. Só que, não sei se todos estão atentos, ou já perceberam isso na vida de vocês, que é a quarta revolução industrial. Essa época, essa era da colaboração, da internet das coisas, da computação em nuvem. Mas, afinal de contas, eu falei aqui um pouco sobre as revoluções que a gente tem na história, que a gente está vivendo, mas, efetivamente, o que é o conceito da indústria 4.0? A indústria 4.0, ela considera o aumento da informatização na indústria de transformação, onde máquinas e equipamentos passam a ser perfeitamente integrados em rede de internet. E eu quero deixar aqui um pouco para o Leonardo definir, então, o que é a indústria de transformação? Olá, bom dia. Meu nome é Leonardo, sou pernambucano, estudo aqui na UNB desde o ano passado, estou no quarto semestre de engenharia aeroespacial, fiz ensino médio no IEF, Sertão Pernambuco, já participei de fóruns internacionais, olimpíadas, entre outras coisas. E aí eu recebi o convite de Dan para participar dessa rota do debate. O tema é muito interessante, que se trata de indústria 4.0, internet das coisas. É um tema inerente a todas as áreas, independente de qual seja a sua profissão, a sua especialização. Você precisa estar internado, estar atualizado ao seu tempo e precisa entender os processos do meio futuro, as transformações que nós estamos sujeitos a sofrer e estarmos preparados para isso. E no contexto da industrialização, de transformação, que a gente sabe que é a transformação de matéria-prima para produtos de base, indústria de base ou produtos de serviço, a gente tem a digitalização do produto, ou seja, você atribui recursos ao produto na forma de serviço. Ou seja, o serviço e o produto já são meio que indistinguíveis. Para você dar um exemplo, supomos que uma empresa que vende pneus, ela vende pneus, mas não se preocupa com, digamos assim, a durabilidade, vamos dizer, o retorno do cliente. Mas agora, nesse sistema da indústria 4.0, a empresa não vai vender apenas o pneu, ela vai se preocupar com o serviço, vai se preocupar com a manutenção, vai se preocupar com quanto tempo o cliente precisa voltar na empresa. Então, é o serviço, tem que fazer uma manutenção. Então, tem que agregar tecnologia ao pneu, por exemplo, ao produto, para que ele esteja se comunicando, ou seja, o produto se comunica, interage com a demanda. Então, o próprio produto é inteligente o suficiente para saber se ele precisa de uma manutenção, por quanto tempo precisa de uma manutenção. E o que motivou a indústria 4.0? Os avanços tecnológicos, obviamente. Mais na frente, nós vamos citar alguns exemplos de empresas que tiveram por necessidade acompanhar o avanço tecnológico, tem que estar atualizando o seu tempo. E, obviamente, a grande quantidade de informação, de dados que foram digitalizados. Se a gente parar para pensar, hoje em dia, dificilmente quem faz a análise de um cliente, por exemplo, no banco, é o gerente, por exemplo, algum funcionário. Os próprios dados seus, cadastrais, já existe um software por trás disso que já tem um banco de dados seus que precisa fazer uma análise instantânea, praticamente, para saber se você é um cliente apto ou não, é um bom cliente para o banco ou não. E isso aí você pode generalizar para quase tudo nessa interação de cliente e negócio. Passar agora a palavra para o meu amigo Vicente. Agora é a Ravena. Não, não continua aqui. Você? Deixa aí. Vou dar mais um exemplo aqui da indústria 4.0. Por exemplo, a chuva influencia na produção de matéria-prima. Pode passar aí, por favor. E aí você tem um valor do produto final, sofre alteração no mercado, né? Mundial. Nossa, só para nós criar um alívio de raciocínio. A quantidade de produtos derivados, estocados, impacta na economia, impacta em tudo. Vamos supor aquela crise do café que teve no Brasil no século 18, acho. 19. E aí ocorre uma repentina elevação da demanda, cujo fornecimento de insumos não consegue suprir. Aí você vê uma série de problemas que estão em cadeias, né? Estão em cadeias. Então, se a gente fosse depender da análise, da análise do homem, por exemplo, ia demorar uma semana. Isso, a bolsa de valores já caiu, já aconteceu várias coisas que ele não tem como prever, né? Rapidamente, dependendo apenas dos economistas. Aí, você tem que usar um sistema integrado que todos esses setores se comuniquem de si. Então, já existe uma instalação meteorológica que se comunica com a fazenda, que a fazenda já está comunicada com o setor de transporte, de produção. E aí, o que acontece? Isso que está na indústria 4.0 é a informatização das coisas atreladas ao produto. Então, é o que nós estamos vendo. Maravilha, Leonardo. Pessoal, só vocês entenderem. É assim, é a primeira vez que eu estou participando de uma rodada de debates. E essa galerinha aqui também. Eu acho que a gente está fazendo essa dinâmica, né? A gente está passando para todo mundo falar um pouco sobre esse tópico de indústria 4.0. A gente sabe como é que é que é que os campos parem, né? A gente fica até os últimos minutos aqui arrumando slide, fica ensaiando. Mas vamos lá. Agora, Ravena, algumas palavras. Você pode, trouxe o seu bem dos 4.0 para a gente? Bom dia, ou boa tarde. Eu sou Ravena, eu estou atualmente na ONB, Engenharia Eletrônica. Estou indo para o quinto semestre. E minha área de atuação de trabalho é mais na área de telecomunicações. Já fiz estágio no Ministério de Defesa. no sistema gestor operacional da Amazônia, mais na área de satélite também. E hoje eu vou dar alguns exemplos do que são consideradas indústria 4.0. Por exemplo, o Big Day, que nada mais é do que coleta de grandes dados, como, por exemplo, as redes sociais. E também aqui no Brasil, o governo, ele disponibiliza uma base de dados dos seus servidores. Então, para isso, requer uma grande quantidade de informação a ser armazenada. A computação também geral de alta performance, isso enquadra também a comunicação de máquina a máquina. E a inteligência artificial, que eu não vou falar muito porque tem um tópico específico que ele vai explicar bem como funciona. E também é a internet das coisas e a internet da indústria das coisas, que nos próximos slides serão explicados passo a passo. Bom dia, eu sou Vicente, estou indo para o terceiro semestre de área espacial na NB também. Bom dia, eu vou dar alguns exemplos de coisas sobre a indústria 4.0 e tecnologia 4.0, como a manufatura auditiva, que é, por exemplo, impressão 3D, o monitoramento e controle remoto de produção, que é uma das principais bases da indústria 4.0, realidade aumentada, robótica e sensores inteligentes, que fazem parte, também usam o sistema Arduino, sensores inteligentes, que usam o sistema Arduino. Então, como vocês podem ver, pessoal, acredito que grande parte de vocês que estão aqui agora nos assistindo já ouviram falar de alguns desses temas, ou quase todos, não é nenhuma novidade, né, do que a gente está falando, muitos deles, é isso aí já aqui nas Campus Party, já vem sendo, o pessoal já vem trazendo esses temas, né, há algum tempo, eu mesmo já pude fazer quase tudo que está aqui na Campus Party, seja por workshops, seja outras palestras também, então, só, mas, é, eu acho bacana a gente ter essa contextualização, porque agora a gente tem uma noção, então, realmente, do que são essas novas tecnologias e onde elas se encaixam, que é dentro dessa chamada 2.4.0, até mesmo, agora a gente tem um pouco mais sobre a internet das coisas, que é um tema, inclusive, que eu amanhã vou estar fazendo a palestra, né, às 14 horas, falando alguns exemplos e também trazendo aplicações ao vivo, né, de, como aqui o Leonardo e outros dois colegas, para mostrar um pouco sobre a automação residencial, essa parte de drones, que é a parte de monitoramento, né, remoto de produção, na parte de agricultura, então, é bem legal, porque, assim, a gente fala agora sobre a internet das coisas, o que é a internet das coisas, né, falar um pouquinho, assim, rapidamente, porque quando a gente fala de internet das coisas, a gente tem que considerar também a criação, de onde que vem a internet, né, ela começou ali, durante a Guerra Fria, né, você tinha ali nos Estados Unidos, a União Soviética, né, naqueles bolsos socialistas e capitalistas, e, então, ali, no final, ali, na década de 50, com a ARPANET, você teve, né, uma rede criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, para os militares, né, você teve, então, a criação dessa ARPANET, e dali você originou, foi originando, então, ali, essa rede que foi utilizada por centros de pesquisa, por universidades, e a gente tem algumas fases, né, algumas fases que a gente considera, por exemplo, a fase da rede de computadores, uma segunda fase, que vem, então, com a internet conectando as comunidades e as pessoas, e a terceira fase, isso eu vou deixar mais explicado amanhã, que é, então, a internet das coisas, é um conceito que, em que o real e o virtual se conectam para criar um mundo mais inteligente, e isso em diferentes segmentos da sociedade, as aplicações são inúmeras, né, a gente tem, aí, desde, pode ser utilizado, cara, hoje em dia, você imagina, você está tendo a IoT em uma ARP, por exemplo, lá na Amazônia, se você quer, você tem um chip em uma ARP, que consegue, vamos dizer assim, ver dizer quando está sendo derrubado, porque tem um acelerômetro ali nela, né, e aí você consegue enviar esses dados para o servidor, e aí você consegue, para dizer assim, que está acontecendo um desmatamento, você tem a IoT, isso aí, na automação existencial, em barcos, até em animais, eu sei que talvez chamar um animal de coisa não é muito legal, mas dentro da internet das coisas, ela é uma coisa, então, sim, as aplicações são inúmeras, mas eu quero deixar aqui um pouco essa definição sobre a IoT, e dar um pouquinho de curiosidade, né, um pouco de interesse em vocês também assistindo a palestra amanhã, que eu vou estar explicando mais detalhes sobre a IoT, mas aqui falando um pouco, voltando para a indústria 4.0, que eu acho bem interessante, olha só, gente, acho que todo mundo aqui já ouviu falar da Kodak, certo? A Kodak, ela foi fundada em 1888, ela completa hoje 120 anos, né, esse ano, e em 1998 a Kodak, ela tinha mais ou menos 170 mil funcionários, e ela vendia 85% de todo o papel fotográfico no mundo, mas vocês poderiam imaginar que em 1998, olha só, que três anos mais tarde, a gente nunca mais iria registrar fotos e filmes de papel, foi a Kodak, inclusive, que em 1975, trouxe, né, as câmeras digitais, foram desenvolvidas nessa época, e olha só um dado curioso, hoje a gente tira mais fotos, né, em dois minutos, tiramos mais fotos que em todo o século passado, para você ver o que aconteceu, com a Kodak, o modelo de negócios dela, para ela não ter investido da maneira correta, ela decretou falência em meados de 2012, e hoje ela está apenas com mais ou menos 7 mil funcionários. Por que isso aconteceu? Como eu falei, de 1998, para depois da virada do milênio, né, em 2000, foi ela ter continuado, é, continuado insistindo nesse mercado de filmes de papel, registrar fotos dessa maneira, o que aconteceu? Outras empresas conseguiram desenvolver melhor essa tecnologia de fotos, que é o que a gente tira hoje, né, clique ali no seu smartphone, o celular, a gente consegue jogar no Instagram, colocar lá no teu Facebook. Então, o que acontece? Empresas como essas, se elas não se adaptarem ao novo modelo da indústria 4.0, elas provavelmente vão entrar em estado de falência. E a gente vai deixar mais claro isso aí com outros exemplos, aqui no decoio desse painel, de debates. Então, por exemplo, isso também vai acontecer em alguns segmentos agora, que a gente vai falar, né, aonde é que isso vai poder estar acontecendo? E a gente já está vendo essa transformação hoje em empresas. Por exemplo, agora, Leonardo. Isso aconteceu também com, acho que a Motorola, Nokia também, né, foram duas empresas que não tiveram o mesmo acompanhamento. Digamos assim, foi um pouco lento, né, em relação a outras empresas que devem ter a tecnologia atual, né. Mas, a gente tem que ficar atento que isso vai acontecer em todos os setores. Não é só no setor de filmagem, de fotografia. Por exemplo, na saúde, quanto tempo será que vai demorar para não precisar mais de um médico para fazer uma cirurgia, que, por exemplo, é, digamos que, corriqueira. O procedimento é o mesmo, repetitivo. Ele vai fazer a mesma coisa. Ou, por exemplo, para resolver algumas causas simples, alguns problemas simples jurídicos, não precisamos mais de um advogado, por exemplo. Nos veículos, a gente não precisa nem falar muito, né. Os táxis, hoje em dia, digamos assim, são um pouco atrasados no setor de, digamos assim, de comunicação, né. Porque o carro é o mesmo, mas a tecnologia empregada para se comunicar com o cliente é diferente. Então, a gente vê na educação, impressão 3D, então, todos esses setores tem que estar, vai sofrer uma mudança, né. Já, nós estamos passando por essa mudança e daqui 4, 5 anos, 6, ninguém sabe como será, né. Então, o software vai estar empregado em tudo. Por exemplo, quanto tempo será também que vai demorar para a sua geladeira se comunicar com o mercado? Por exemplo, ou eu estou com você em casa, ou você em casa não, você está no trabalho e aí recebe uma mensagem da sua geladeira dizendo que está faltando ovos. Ou então a sua geladeira envia uma mensagem para o próprio mercado, que já tem um sistema de entrega automática, pode ser até um drone, drones autônomos que fazem entrega. Não se sabe, né. Então, a gente, como nós estamos passando de uma mesa redonda, mas sou um pouco crítico, assim, né, não dá as nossas opiniões, isso não vai durar 10, 15 anos, tá ligado? Então, é um setor muito dinâmico. É, bom, agora eu vou falar um pouco do Uber, que todos sabem que o Uber nada mais é do que um software, porém, desbancou os taxistas aí e teve dessa inteligência de contratar pessoas para, no caso, fazer o serviço que os taxistas fazem, só que ele ganha o lucro. Metade vai para o motorista do Uber, metade não, tem uma porcentagem lá e parece que 30%... É, 30% para o motorista e o 70%... 70% para o motorista, 30% para o Uber. 70% para o Uber e 30% para o Uber. Então, essas tecnologias estão cada vez mais avançadas e isso vai mudando toda a rotina de empresas que têm essa concorrência. Os taxistas, eles tentaram até meio que intimidá-los, mas nós sabemos que toda a profissão, hoje em dia, depende da tecnologia, tudo que você fizer. Igual o meu amigo falou, os advogados. Existem já pesquisas nesse ramo de otimizar mesmo processos. Ou seja, qualquer profissional hoje em dia, não só da tecnologia, até o mercado, já existem supermercados que você já só coloca suas compras, não existe caixa de supermercado mais. Então, isso cada vez mais tende a evoluir. Então, por isso, nós estamos aqui nesse debate para conhecermos mais sobre essas tecnologias. a gente está falando sobre aplicativos, o Airbnb, que todo mundo ali deve conhecer, que hoje é uma das maiores companhias hortimeiras do mundo, apesar de ela não ter um quarto, ela faz todo o processo de repassar a pessoa que quer alugar um quarto ou uma casa a quem quer alugar só pelo aplicativo deles. Alguém aqui já tinha ouvido falar do Airbnb? Legal. Eu não perguntei o Uber porque já está no nosso dia a dia. Todo mundo hoje está usando o Uber, mas olha só, mais um exemplo bacana, o Airbnb. e agora sobre inteligência artificial. Agora, inteligência artificial. É que os computadores têm cada vez mais se tornado mais eficazes, eficientes no conhecimento e entendimento do mundo. Muitas empresas, na maioria, já estão usando inteligências artificiais para não desenvolver, mas aplicar funções de cada um, como o Google que usa para definir as preferências de pesquisa. Quero falar aqui agora um pouco também nessa mesma linha de inteligência artificial, mas próximo, esse tema aqui é a computação cognitiva. Você já ouviu falar do IBM Watson? O IBM Watson. Bacana. Então, é um software de programação cognitiva. E alguns tipos de uso de aplicações cognitivas para vocês entenderem um pouco. Inclui o quê? Entender emoções. interpretar textos e imagens. Dar respostas como nos chatbots, ouvir sons e assim por diante. Só para vocês terem ideia, essa aqui é a parte que eu coloquei um vídeo que eu acho que é bem explicativo da própria IBM no canal lá no YouTube deles. Vou passar aqui para vocês, mas antes disso vou dar um dado também interessante aqui. Para vocês verem. Lá no... Para vocês terem ideia em relação como é que isso está forte lá nos Estados Unidos. E... Advogados jovens lá nos Estados Unidos, para vocês terem ideia, eles já não estão conseguindo tanto assim empregos. Por quê? Hoje o IBM Watson, lá, eles conseguem aconselhar, legal, assim, com 90% de exatidão, comparado a mais ou menos a 70% de exatidão quando feito por humanos, né? Aconselhar o quê? Então, aconselhar relacionado a qualquer questão que envolve a advocacia. E isso também é aplicado em qualquer outra área. Por exemplo, na área de enfermagem, né? Então, para diagnosticar, já ajuda a diagnosticar câncer, né? Quatro vezes até mais rápido que enfermeiros. E isso aí está em todas as profissões. Então, o Watson, ele entra, e eu vou deixar um vídeo pra vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Como é que essa computação cognitiva está bem presente. Não está muito assim hoje ainda no Brasil, eu vejo. Mas aqui eu vou deixar o vídeo pra quem explica melhor do que eu. E se os computadores e os seres humanos pensassem juntos? E se as máquinas pudessem tomar decisões com base no contexto e no aprendizado ao longo de suas experiências anteriores? Isso é a chamada computação cognitiva. Pra você entender um pouco melhor sobre a computação cognitiva, é simples. Seja no seu celular Android, iOS ou Windows Phone, você já tem aquela secretária virtual. Basta fazer uma pergunta que ela responde, certo? E quanto mais você conversa com esse software, mais ele aprende sobre seus gostos, sua maneira de viver e sua forma de interagir. Com o Watson, o raciocínio é parecido nesse sentido, mas tem algo mais. O sistema da IBM é capaz de lidar também com dados não estruturados, ou seja, não interessa a forma como você pergunta, não importa as palavras utilizadas, ele sempre vai conseguir tirar alguma mensagem dali, aprender com essa interação e devolver uma resposta válida. Hoje, aprendendo com especialistas de grandes indústrias, o Watson já é responsável por ajudar médicos a repensar a medicina e líderes a reformular negócios que vão desde varejo até serviços bancários e turismo. Imagine, por exemplo, uma máquina capaz de acompanhar toda a movimentação do mercado financeiro do dia, ler todos os reportes e todas as notícias relacionadas, entender o cenário e ajudar o executivo de um banco a definir qual a melhor transação financeira para aquele cliente. Ou então, uma máquina capaz de estudar todas as pesquisas relacionadas a um determinado tipo de câncer feitas nos quatro cantos do mundo, cruzar essas informações, checar as características do paciente aqui no Brasil e sugerir para o médico qual o melhor tratamento para ele. É isso que o Watson é capaz de fazer. Com esses exemplos, fica mais fácil entender o que é essa tal computação cognitiva. Ao ter como base o conceito de inteligência e aprendizagem de máquinas, essa nova era computacional permite que seres humanos interajam de forma mais integrada com sistemas através da compreensão de linguagem natural, podendo aprender e identificar padrões ou insights de uma forma mais parecida com o raciocínio humano. Nos próximos vídeos, você vai conhecer algumas áreas que já utilizam o sistema Watson da IBM para ganhar inteligência e agilidade em suas decisões. Clique e saiba mais. Sai uma coisa muito louca, eu estava vendo um vídeo sobre o Watson, teve um programa lá nos Estados Unidos chamado de OPAD, aquele de pergunta e resposta. Coloca lá, pergunta 300 doses, o cara tem que responder a uma pergunta histórica. E eles pegam dois campeões desse programa e colocaram com o sistema da IBM. E o Watson conseguiu ganhar desses dois campeões desse programa. Ou seja, eles conseguem buscar muito rapidamente essas informações na rede, conseguem ser rápido o suficiente também para dar resposta. Então, esse é muito massa. Essa é a questão da computação cognitiva. Eu acho que ficou um pouco mais claro agora, mas aí é mais um exemplo do que é a indústria 4.0. Também quero trazer aqui agora o tema sobre veículos autônomos, que todo mundo aí também já ouviu falar um pouquinho. Então, vamos lá. Inclusive, esse carro daqui, ele é da Universidade Tecnológica de Paraná. É um projeto de pesquisas que tem aqui no Brasil. Mas vou deixar a Ravena falar um pouquinho mais. Bom, todo mundo já deve estar acompanhando quem gosta de indústria automobilística, que essa é a grande novidade que eles estão trabalhando recentemente, tanto a Google como a Tesla. E recentemente, nessa pesquisa global de consumo automotivo, onde eles pegam 17 países, 47% deles, dos entrevistados de cada país, eles consideram que é seguro o carro autônomo. Já no Brasil, esse número é ainda maior, porque 75% dos brasileiros já consideram seguro. Por quê? Um veículo autônomo nada mais é do que um veículo não tripulado, não necessita de motorista para conduzi-lo. Tudo é automatizado, ele possui sensores que são capazes de detectar a proximidade, possui acelerômetro. E uma pesquisa recente diz que daqui para 2050, a grande maioria dos automóveis ou serão totalmente autônomos ou terão praticamente quase o seu funcionamento todo sem necessidade do motorista. Nós também vimos que recentemente a Uber teve um problema porque teve um acidente e tal, mas mesmo assim isso só serviu para mostrar que toda tecnologia tem seu risco e o bom de acontecer isso é que eles podem analisar mais com calma antes de realmente colocar em funcionamento esses casos. É isso. E sabe uma coisa interessante que eu estou falando sobre a entre os 4.0? Que eu penso o seguinte, hoje companhias tradicionais, eu falo isso aí em todos. Companhias tradicionais, Vox, Chevrolet, Peugeot, essas aí, né? Elas adotam qual tático, é uma tática de construir carros melhores. Beleza. Trazer novas tecnologias para o carro, novidades. Só que a gente tem companhias que são tecnológicas, são companhias como a Tesla, hoje, como a Apple, a Google, o Uber, né? que estão adotando o que? Uma tática revolucionária. E não revolucionária como as conversacionais. E por que revolucionária? Porque elas estão construindo, literalmente, um computador sobre rodas, né? Então, vocês pensam, como é que isso aí pode, quais são, como é que isso vai afetar no futuro? Hoje em dia, tem um dado que você tem mais ou menos 2 milhões de acidentes de carro em todo o mundo, acontece em todo o mundo, em todo o ano. E penso, então, se você tem um carro autônomo, isso aí, a ideia que você consiga é reduzir bastante a quantidade de acidentes e se isso acontece, pense agora no outro lado, companhias que têm seguro para carro, né? Provavelmente, essas companhias seguradoras, elas podem estar entrando também, poderão entrar no estado de falência. Por quê? Se você não tem acidentes, a tendência é que se torne mais barato esse seguro. Então, olha só como é que essa transição, né? para essa tecnologia de veículos autônomos e como a Indústria 4.0, ela vai pegar empresas, né? E serviços hoje na sociedade que se não estiverem atentos a essa adaptação, não souberem como se adaptar e entrar nesse mercado, vão estar de fora, como aconteceu com a Kodak. Então, isso aí é um dado também bacana sobre os veículos autônomos. Você vai falar que até 2050, a grande maioria, né? os carros já... Então, assim, os nossos filhos já não vão ter que tirar mais... Vamos dizer assim, não vão ter mais o prazer de poder dirigir um carro, né? Vão ter que tirar mais carteira de motorista porque vão conseguir de lado para o outro com essa inteligência do carro autônomo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre carros elétricos, né? Que... Uma pesquisa recente mandou que até 2025 mais da metade dos carros produzidos e comercializados vão ser só os elétricos. E com isso, né? A produção na atmosfera e o barulho e a cidade vão ser bem menor. E carros elétricos não é nenhuma novidade, né? Isso aí a gente já viu ouvindo isso aí já há muito tempo, mas também está dentro desse contexto da indústria 4.0. Outro ponto também bem importante dentro desse contexto é a energia solar. Como é que a energia solar se enquadra no contexto da indústria 4.0? Se a gente pensar que os objetos têm que estar se comunicando com os próprios objetos, que eles têm que ter o máximo de autonomia, seria interessante que o objeto também tivesse autonomia energética, né? Então, assim, das formas de energia que a gente conhece que pode proporcionar maior capacidade de autonomia de produção energética seria a energia solar, né? Photovoltaica. Por exemplo, um drone autônomo, se ele for projetado, inclusive já tem projetado uma empresa chinesa chamada E-Edwin, o nome do drone é VAR, ele já tem painéis solares e é autônomo. Já foram feitos os primeiros testes, né? E carros também, os carros autônomos também são projetados, são projetados para o futuro para ser elétrico e a forma de convenção de energia solar por meio dos parâneis solares, né? Photovoltaica, é para a energia elétrica. Então, e no futuro terão um preço muito mais acessível devido ao potencial, né? que temos, principalmente nós aqui na zona equatorial, abaixo nos trópicos da linha do Equador aqui no Brasil, o Brasil é um país privilegiado nesse sentido e considerado uma forma de energia inteligente. Por exemplo, imaginemos que temos uma cidade inteligente em que todas as casas possuem painéis solares e aí elas têm uma produção X, né? Então, se uma casa estivesse produzindo mais que outra, haveria uma transferência de energia. Ainda não 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 existe, né? No mercado, por exemplo, transferência de energia, né? Por sem fio. Mas já existe um modelo já teórico, já. Falta apenas colocar em prática. essa forma de transferência de energia também será uma uma grande proposta para o futuro, né? De compartilhamento de energia, não só de dados. Outro impacto aí que a gente está vivendo dentro da Aintus 4.0 está relacionado à nossa saúde. Não sei se você já ouviu desse equipamento aí da Saia Star Trek, o Tricoder, de 1966. Hoje tem uma empresa, não teve tempo de trazer, né? O vídeo dela, mas hoje tem uma companhia que está, conseguiu ganhar aí uma verba bem interessante, né? Então, estão trabalhando com o equipamento que é o que que ele vai fazer. Mais ou menos como o Tricoder faz. Ele trabalha o quê? Ele trabalha com o seu telefone, faz escaneamento da tua retina, consegue tirar análise, batimento cardíaco, consegue pegar mais ou menos mais de 20 biomarcadores do nosso corpo, né? E com isso aí, o que acontece? Isso pode ter um impacto grande como? É, tornando mais barato, né? Um atendimento para pessoas que precisam, né? Tem algum problema com saúde, isso em qualquer país do mundo. Então, países mais pobres, inclusive, né? Então, a ideia dessa companhia daí, com esse equipamento que estão desenvolvendo, não está ainda disponível 100%, mas está já aí em 2020, já tem mais ou menos equipamento como o Tricoder. Você vê como a ideia assim, há 40 anos atrás, hoje, estão andando realidade, né? Então, isso é bem legal que a gente está vivenciando isso hoje, né? Nessa nova era. Uma outra ponto que a gente comentou aqui é sobre impressão 3D. Esse prédio daí, eles construíram esse prédio, isso foi lá na China, né? Esse prédio é esse edifício de seis andares. Isso aí foi lá em 2014. E olha só que louco, lá para 2027, 2030, 10% de tudo que foi produzido no mundo será impressa em 3D. então, hoje o preço de uma impressão 3D ela se parateou bastante, né? Caiu assim bastante nos dez anos e ao mesmo tempo também ela tem se tornado cada vez mais rápida. Uma coisa interessante que eu vi assim, algum tempo atrás, já tem empresas, né? Estão fabricando o próprio sapato em 3D. Hoje você já tem alguns smartphones, eu não conheço o modelo no Brasil, mas você consegue escanear o teu pé e você consegue enviar lá no site dessa empresa e eles conseguem então imprimir esse sapato que vai, né? Caber perfeitamente no teu pé. Isso tem até, foi um vídeo no YouTube que eu vi, isso já existe, mas foi lá nos Estados Unidos. Até a estação espacial, né? Tem uma pessoa que te diz hoje que elimina a necessidade de ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. Então, vocês veem como é que é, assim, é muito importante hoje você ter essa tecnologia de exposição que torna a gente um novo modelo, né? De negócio que é o que eu chamo de consumidor, né? Você consegue produzir e consumir ao mesmo tempo. Então, aqui há algumas imagens. Por exemplo, uma casa impressa que foi na Rússia, foi uma casa impressa em um dia, se não me engano, em 24 horas. Esse aí já é um sapato de impressa 3D. E existem inúmeras de aplicações hoje que a impressão 3D está muito forte. No Brasil, eu não conheço hoje uma empresa ainda que esteja fazendo isso, né? Construindo casas, seja assim, nesse segmento. Mas, quem sabe... A Boeing, por exemplo, ela é... A Boeing fechou um contrato com uma empresa inglesa, que eu não lembro o nome, que 30% dos componentes dos aviões vão ser impressos 3D. Fechou esse ano, inclusive, o contrato. De... O contrato bilionário que 30%, em média, 30% de todos os componentes do avião serão impressos 3D. Então, para você dizer, quando a gente coloca uma escala macroscópica, como é que isso já está presente? Não é só mais aquela impressão 3D que você vai lá para o seu hobby, você imprime algum objeto para poder utilizar no seu dia a dia, mas olha só como é que já está o nível hoje de impressão 3D hoje no mundo, né? Como é que está em um avanço bem grande. Bom, eu vou falar um pouco sobre a oportunidade de negócios que essa indústria e também a internet das coisas, na verdade, ela produz. Você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar e tem que perguntar a si mesmo, será que temos isso no futuro? Qualquer empreendedor hoje em dia, ele não vai dar as caras em alguma coisa que não vai ter futuro. Então, pesquisando, o mercado, como eu já havia dito, tem que ter a necessidade de você trazer para a tecnologia. Será que esse meu novo empreendimento as pessoas vão usar de que forma? Pelo smartphone? Eu vou conseguir fazer propagandas até mesmo? Qual o acesso que essa população, meus clientes terão com a minha empresa? E é isso que a internet das coisas vem fazer, vem facilitar a vida das empresas com os clientes. Outra grande transformação que está acontecendo agora na agricultura, por exemplo. só para finalizar aí, né? A gente tem agora a agricultura de precisão, né? Para finalizar o tema. que são os chamados drones agricultores. Basicamente, são drones que fazem o mapeamento de grandes lavouros, grandes hectares de plantações, e eles são capazes de avaliar falhas, de detectar pragas, de identificar incêndios, e tudo de forma autônoma. Inclusive, tem um aluno que acabou de formar, um formante da UNB, que abriu uma empresa, uma startup, voltada nesse ramo, dos drones agricultáveis. Ele está com grande sucesso aí. É uma área que funciona. Falando nisso, o Gabriel está aí? O Gabriel da Nong, dos drones. Ele vai estar presente amanhã na nossa palestra, ele vai demonstrar ao vivo, né? Como é que opera esse drone remotamente. A empresa dele é voltada pra mapear lavouras, né? Então, vai ser bem bacana. Esse é um dos projetos que eu vou mostrar na prática, né? Amanhã, na prática de IoT. Também do Leonardo, que é uma sessão de hidropônico, né? Pra poder... É só a demonstração de um protótipo de... Na verdade, não é medo, meu amigo, mas eu vou estar lá com ele, mostrando. É um protótipo de uma horta hidropônica, que ela é controlada 100% pelo celular. Ele tem todos os parâmetros de temperatura, umidade, da horta, e ele consegue controlar de forma inteligente, a horta é controlável. É um exemplo de internet das coisas. Bacana. Isso tudo esse amanhã é uma palestra voltada para IoT para iniciantes e aplicações. Então, vocês, marcando presença, vão ver como é que a gente faz pra iniciar nesse mundo da IoT. Começar com seus projetos, como utilizar isso aí na sua vida, no dia a dia. como é que a gente pode aplicar isso na segurança, no nosso dia a dia e outras áreas. Isso tudo que a gente demonstrou hoje aqui. Então, para finalizar, uma outra... Vamos falar rapidinho sobre longevidade. Longevidade. Que há quatro anos a expectativa aqui no Brasil era de 75 anos, mas, de lá pra cá, o aumento médio a cada ano da expectativa é de três anos e onze dias. Três meses e onze dias. E, com o aumento da tecnologia, essa expectativa só tem de aumentar. Então, no passar do tempo, vamos ver que é maior. E, na verdade, agora que finaliza, sobre educação, os últimos topos sobre esse tema de 2,4 por 0. Como é que está impactando já também na nossa educação? Esse textão aqui... Não, isso não é um texto, é um dado. E eu não posso falar sem ter a ponte. Durante esse congresso aqui no Brasil em 2016, o BED Brasil Educado, um consultor apontou uma coisa muito importante dessa indústria da tecnologia. O conceito por trás da internet das coisas prevê a conexão de tudo que nós usamos, trazendo para dentro dos botões da escola. Você pode pegar alguns exemplos simples, até mesmo de transformar o celular num mecanismo de acompanhamento escolar. Todos nós sabemos hoje em dia existem escolas que, por exemplo, o Sigma, minha prima estuda lá, os livros, a maioria são digitais. Também você pode fazer avaliações online. Recentemente, eu tive uma prova que foi pela internet. Você pode usar em qualquer lugar, no celular. Então, a educação também é um dos pilares que a cada dia nós vemos uma grande interferência que as escolas têm que se atualizar. Também, já pensou? Daqui um tempo, o vestibular não tem que ter aquele tanto de folha, aquele tanto de fila, de desespero. Você criar um mecanismo de tempo onde você pode acessar o computador e responder suas provas. Então, tudo isso está sendo analisado. e, para fechar essa palestra, a gente trouxe essa frase. Quando a tecnologia sem fio for perfeitamente aplicada, a Terra será convertida em um imenso cérebro, o que, de fato, é, com todas as coisas sendo partículas de todo o real e ritmo de Nicola Tesla. Então, pessoal, acho que é isso que a gente tinha para trazer para vocês hoje. Deve dar tempo para algumas perguntas? Então. Perguntas, pessoal? Ali, a moça ali, do lado. Beleza. Pode ser as duas. E qual é o espaço do software livre na IoT? Cara, isso aí, como você viu, é o presente. Isso é o que a gente está vivendo. Isso aí o tempo todo. Com todas as tecnologias que eu trouxe, hoje, você não pode ter apenas... Você tem que ter um software valente por trás, bem desenvolvido, para dar conta de trazer o que a gente precisa. os avanços que a gente precisa em todas essas áreas que a gente comentou. Então, hoje, eu posso dizer que, até vendo uma frase, acho que foi do presidente da Apple, que se tem uma segunda linguagem que a gente tem que aprender hoje é a programação. Até mais importante do que o inglês. Então, é preciso perder, talvez, esse medo se algumas pessoas têm alguma trava em relação à parte software em programar, mas isso é o futuro que a gente já está vivendo. Então, o impacto todo, hoje, das coisas que a gente tem, é devido muito ao software por trás, que está ali operando. Eu acho que deu para responder, um pouco. E o espaço do software, e o espaço do software livre também, bom, a gente tem hoje uma grande comunidade. Eu não sei se você faz parte de alguma comunidade do software livre, mas, eu, particularmente, eu não sei dar algum exemplo agora do que está sendo feito, que realmente está impactando a vida, da gente, como por exemplo, o Uber, que é uma empresa proprietária. Mas eu acredito também que seja uma maneira que as pessoas têm que se unir com a comunidade para resolver esses desafios que a gente tem para a nossa vida. Você, por acaso, tem algum exemplo, você faz parte de alguma comunidade do software livre? você conhece algum exemplo? Você conhece alguma coisa sobre o telívio e em do seu 4.0? Tem mais alguma pergunta? Só mais um, a gente finaliza. Bom dia. Bom dia. Na realidade, eu tenho duas perguntas para vocês em relação a essa temática. De fato, a questão da internet das coisas, a questão da evolução tecnológica nos últimos anos, a gente percebe essa tendência de integração. Só que, quando a gente fala de internet, nós já temos esse problema hoje em relação à segurança de dados, questão de privacidade, etc. Então, a partir do momento que nós temos todos esses dispositivos integrados na rede, surge aí uma questão primordial de segurança. Claro. Como que vocês veem essa questão dos problemas que vão surgir em relação à segurança da informação com o advento da internet das coisas? Essa é a primeira pergunta. A segunda questão é em relação à difusão disso daí em termos de questões políticas e governamentais. porque nós estamos em um evento de tecnologia, então aqui nós temos várias pessoas entusiastas, todo mundo que é da área tem essa questão visionária de como é importante, do quanto quase inacreditável que daqui a alguns tempos nós chegaremos a esse nível de tecnologia. porém nós sabemos que em questão de iniciativa privada de governo também muitas vezes é difícil a gente provar o valor disso daí. Então qual a visão de vocês em relação a essa abertura por parte do governo e empresas para a integração disso daí? E outra coisa, quando a gente vê essa questão da substituição das tecnologias como vocês falaram da Kodak e tal, vocês falaram do carro elétrico, assim, muito bacana, ecologicamente correto e tudo mais, só que a gente sabe que isso daí vai apertar a ferida diretamente daquelas pessoas que detêm o poder, por exemplo, as indústrias de petróleo, esse pessoal comanda o mundo hoje, e você ter esse tipo de sugestão de nova tecnologia vai afetar diretamente a questão dos lucros dessas pessoas. Então como vocês imaginam essa inserção nesse mercado no sentido de que a gente consiga superar essas questões financeiras? Então, para a primeira, muito legal essa pergunta, inclusive você já vem sendo debatido bastante aqui na campus, já tive, eu tive presente uma palestra sobre segurança e a UTI na campus para o ano passado e vai ter também esse ano, mas sei que você está falando realmente, você pensa, para pensar, hoje você tem, na parte de saúde, você vai ter um, pega, por exemplo, um marcar passo, você vai colocar dentro da pessoa para poder ver como é que está o batimento cardíaco da pessoa e o médico vai ter acesso a esse dado. Imagina então se um hacker chegar lá, por exemplo, conseguir ter acesso a informação, o que pode fazer? ou até mesmo um carro autônomo, se você conseguir, no momento que você tem dois carros ali, consegue acessar ali o sistema e você causar acidente por causa disso. A resposta que eu vejo hoje, isso vem através de bom desenvolvimento de software, não é a minha especialidade a parte de programação, mas eu vejo que empresas hoje de software e que desenvolvem esse tipo de tecnologia é uma preocupação a mais porque é lógico, a gente não vai querer que o seu banco ou então o governo esteja te rasteando, esteja tendo acesso aos seus dados. Então, a resposta, isso aí é desenvolvimento de software e como isso é feito, isso aí é para o pessoal dessa área que cuida do software e essa questão de segurança. Não sei se tem alguém aqui, você, alguém de software? Você quer falar um pouco sobre isso também? Muito boas suas perguntas, obrigado. Vamos lá, a primeira pergunta a respeito da segurança de dados, de informação. na minha concepção, o que mudou foi a forma de dados, porque, por exemplo, a gente for considerar que todas as vezes nossos dados estiveram armazenados em empresa, nossa documentação, já estava, aí já estava. mas, obviamente, ficou um pouco mais fácil de se adquirir isso, e está muito disseminado. Então, qualquer site que você acessa, eles pedem sua conta do Facebook, qualquer conta que você abre, pede o número do CPF, pede tudo isso. Beleza, isso é um ótimo ponto, discutir, eu não negar a questão da... até que o tempo acabou, e o... esse aí gera uma boa roda de debate em relação à questão do poderio, de fato, esse é o maior obstáculo que a gente tem. nós somos entusiastas e visionários, digamos assim, do futuro tecnológico, o maior adversário que a gente tem é exatamente o poderio arcaico, que é o poderio voltado na matéria-prima, e não na otimização dos produtos. Então, suas perguntas foram muito boas, mas elas geram um debate maior. Obrigado. Pessoal, obrigado por isso de vocês. Obrigado.